Mulher, faz cinco dias que Deus está querendo te dar um aviso, mas sempre aparece o impedimento, sempre aparece algo que te impede de ouvir a voz de Deus, mas Deus vai falar com você agora, diante desse vídeo, se você crer permaneça, já vai deixando o seu nome nos comentários, se você não me segue, passe a me seguir a partir de agora, porque eu tenho revelações de Deus para a sua vida, o primeiro aviso de Deus é, existe alguém querendo te prejudicar, existe alguém agindo de falsidade, de má fé, alguém estava preparando um laço, uma armadilha para destruir você, para te derrubar, para que assim você possa ter percas na sua vida, mas nesse momento Deus te colocou aqui para te avisar e para que eu pudesse orar por você, receba agora livramento na sua vida, em nome de Jesus.